e no dia de hoje, dia 27 de março de 2022, um domingão, eu venho aqui convicendo te passar quais são os melhores pacotes de viagem pra você aproveitar hoje. Hoje nós temos o pacote Las Vegas, que é o aéreo mais seis diárias a partir de R$ 1.699, melhor preço encontrado de pacote de viagem internacional. Fica comigo nesse vídeo, vou te mostrar como funciona, vou te mostrar quais são os melhores pacotes de hoje e muito mais. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaereis.com.br, se inscreva agora. Se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas bagatelas pra você aproveitar. Eu amo viajar com pacote de viagem, eu acho que fica muito mais barato do que você fazer uma viagem manualmente, tá? Antigamente isso não existia, né? Mas hoje, realmente, a facilidade de comprar um pacote é muito maior hoje do que fazer coisas manualmente, tá? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar ligado nesse tipo de pacote, nessas promoções, é acessar o meu site, tá? Meu site é o descontopassageseaereas.com.br, site oficial, tá? Onde todos os dias eu coloco essas informações pra vocês. A gente vai falar hoje sobre esse pacote aqui de Las Vegas, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. Las Vegas é maravilhoso, né? E é o primeiro da lista aí. Eu acredito que isso aqui vai acabar muito rápido, tem muita gente comprando, tá? Esse pacote aqui, e é Las Vegas 2024. Show de bola. Eu vou deixar o link aí pra você, só você clicar e comprar. Lembrando que tudo aqui, você pode pegar no primeiro link na descrição do YouTube, vai cair nessa página. Já é o meu site, tá? Onde você pode navegar e tudo mais, e aí que você pode ver esses pacotes, tá bom? Em segundo lugar, nós temos o pacote Porto Seguro All Inclusive. Essa vai ser a minha, acho que segunda recomendação mais interessante. All Inclusive é tudo de bom, tá? Se você não conhece o que é All Inclusive ainda, essa é a sua oportunidade. Você pode comer, beber à vontade. Por esse preço aqui, é muito barato. Se você analisar, você dá prejuízo, porque é muito barato mesmo, né? Comer, beber à vontade, nem compara, pessoal. O preço tá muito bom, tá? Em segundo lugar, então, essa é a minha segunda recomendação. Em terceiro lugar, nós temos o pacote Natal também All Inclusive. Eu acho que o dia hoje tá pra All Inclusive, hein? 799 reais. E por último, eu vou deixar aqui o pacote Amsterdã por 1.999 reais. Se você gosta, se já tá habituado a viajar internacionalmente, todos esses pacotes aqui, na minha opinião, são excelentes, tá? Se você não gosta muito de viajar pro exterior, temos aqui o pacote Porto Seguro e o de Natal, que, na minha opinião, são os melhores. Não compra pacote que não é All Inclusive, pessoal. All Inclusive, depois que você vai pela primeira vez, você não quer... Você não quer pegar outro pacote. É só All Inclusive. Eu gosto muito. Não é à toa, tá bom? Essas são as minhas recomendações. Meu muito obrigado. Um forte abraço pra você. Um domingo perfeito. Aproveita bastante a sua família. E amanhã tem mais coisa, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.